Fala senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube Modo Beta, que é o Estádio de Melhoria Constante. Eu sou Thiago Pereiras, consultor em inovação, biohacker e estrategista digital. Bem, o conteúdo hoje vai ser um conteúdo de negócios, em que eu vou compartilhar 17 motivos, comprovado pela ciência, principalmente do neuromarketing, que fazem do crossfit um sucesso. Então não perca esse vídeo. Antes de mais, já te peço para deixar aquele like, comentar aqui embaixo sobre próximas sugestões de vídeo e se inscrever no canal, que o sininho está aqui embaixo. Então, roda a vinheta aí, editor! Esse vídeo de hoje, pessoal, é um vídeo mais estratégico, mais de entrega de valor para você que tem negócios, em que eu vou falar 17 motivos dentro do neuromarketing. Para quem não sabe, neuromarketing é a junção da neurociência com o marketing, que tem como principal objetivo entender sobre o comportamento humano numa visão do marketing, numa visão de negócios. Lembrando, gente, que, para quem não sabe, eu sou formado em educação física, hoje eu não trabalho com a educação física, mas faço alguns eventos voltados à inovação, trabalho como consultor de inovação, sou estrategista digital, venho ajudando alguns negócios digitais e, então, hoje a ideia é trazer esse conteúdo de valor para você. Se você é crossfiteiro, você vai achar ainda melhor, porque faz sentido tudo o que eu vou falar, tem a base da ciência. Lembrando, gente, que, para você que não entende, o gatilho de marketing atualmente é muito usado. Hoje os gatilhos de marketing, eles são muito usados nas postagens no Instagram, nas redes sociais, no canal do YouTube, porque a partir do momento que você usa os gatilhos mentais, você atinge o inconsciente das pessoas. E o inconsciente das pessoas é onde a venda acontece, é onde o marketing acontece. Então, se você quer atingir, ter mais resultados no seu marketing, você precisa usar o inconsciente das pessoas. Por quê? Isso quem fala é o Daniel Kahneman no livro Rápido e Devagar, que ele fala que a gente tem dois sistemas, sistema 1 e sistema 2, sendo o sistema 1 um sistema rápido, julgador, emocional, e o sistema 2, que ele é devagar, é racional, é como se fosse o coelho e a tartaruga. E aí, a partir do momento que você aprofunda nos sistemas, você percebe que o sistema 2, ele é muito racional e ele gasta muita energia, ele responde por cerca de 10% do seu funcionamento, enquanto que, inconscientemente, 90% do nosso cérebro funciona pelo sistema 1. Isso significa que a compra, a venda, muitas questões são inconscientes, porque o nosso cérebro moldado pela lei da selva, ele foi moldado para não gastar energia, para ele julgar e tomar decisões rápidas, ele usar, e aí a tomada de decisão é o cérebro límbico, o cérebro límbico, o cérebro extintivo, possui uma responsabilidade muito grande na hora de tomada de decisão. E a tomada de decisão, gente, está relacionada com o quê? Com a compra, com a venda, com o marketing. Por exemplo, outro livro também que embasa esse processo é o livro do Malcolm Gladwell, o livro Blink, que fala que nós temos uma capacidade muito grande de fazer análises rápidas, por isso que dentro do Neuromarket é defendido que as imagens, elas devem ser complexas, mas ao mesmo tempo simples. E aí a gente pode trazer outros exemplos dentro do Neuromarket, como a Apple, a Harley Davidson, são empresas que são complexas, mas são simples na passagem da informação. A Apple com a ideia de você é disruptivo, você é inovador, você vai mudar o mundo, a Harley Davidson com a imagem de liberdade, enfim. É só um pouco de contexto de Neuromarket para você. E aí quando a gente entra no CrossFit, o CrossFit parece um mundo paralelo, né? Não sei se você é CrossFiteiro, se você não é CrossFiteiro, já deixa, aproveita, deixa o like, deixa seu comentário aqui embaixo. Mas quando você não é CrossFiteiro, você se sente no outro mundo. E existe todo motivo por trás, porque existem, gente, só na minha análise, 17 gatilhos de marketing que são utilizados para que o CrossFit traga interesse para quem está de fora. E eu vou começar falando do primeiro gatilho, do primeiro motivo do CrossFit fazer sucesso, que é o gatilho de autoridade, tá? E o gatilho de autoridade, ele é... como que ele funciona? Bem, o gatilho de autoridade é aquela pessoa que tem mais de um milhão de seguidores no Instagram, é aquela pessoa que já emagreceu mais de 100 mil pessoas, e o CrossFit faz isso. Quem entra no CrossFit sabe que vai emagrecer, porque o CrossFit não é para qualquer um, eu sempre falo isso, e o CrossFit faz as pessoas emagrecer muito. E isso gera autoridade. Às vezes uma pessoa que quer emagrecer, vê aquele tanto de pessoas bonitas, com corpos gregos, aí a pessoa fala assim, é isso que eu quero, porque o CrossFit me entrega autoridade, é isso que eu estou procurando. Então, esse é o primeiro motivo do CrossFit fazer sucesso, a autoridade. Vamos para o segundo motivo. O primeiro motivo do CrossFit fazer sucesso é o humor, porque parece que o CrossFit é maravilhoso, que não dói, que não é difícil, que não... O que te faz emagrecer, porque o CrossFit foi montado com a ideia de ser divertido, com a ideia de ser... É brincadeira. E aí, para quem já fez CrossFit, sabe que CrossFit é divertido, porque tem muita brincadeira, tem muito, dentro da linguagem da educação física, tem muito exercício de aquecimento. Então, o CrossFit se torna divertido, porque tem pega-pega, tem arremessa-bola, enfim, coisas divertidas. Então, gera humor. Então, para quem está de fora e vê aquela brincadeira, aquela diversão, não imagina o quanto que é o Woody, é difícil, o quanto que é dolorido. Então, esse é o segundo motivo do CrossFit fazer sucesso. Humor, ninguém gosta de abrir o Instagram e o YouTube e ver merda, e ver morte. A gente quer ver diversão, a gente... O experimento, o próprio TikTok está aí para comprovar, gente. Então, vamos para o terceiro motivo do sucesso do CrossFit. O terceiro motivo do sucesso do CrossFit é o Storytelling. O que é isso? Storytelling é contar histórias. O CrossFit tem toda uma história, tem toda a ideia do Woody, o Workout All Day, o exercício físico do dia. Então, o CrossFit tem todo o Storytelling, tem toda a história por trás. Não é só o CrossFit, cara, é o CrossFit. O fundador do CrossFit fez alguns estudos e juntou certos exercícios. Então, o CrossFit, em geral, se você perguntar para alguém que faz CrossFit e pedir para falar sobre o CrossFit, ele vai te contar uma história. Storytelling vende, gente. Storytelling vende no marketing, no Instagram, no YouTube, tá? Então, esse é o terceiro motivo. Vamos para o quarto motivo. Quarto motivo do CrossFit fazer sucesso. Pertencimento, quem é CrossFit, é CrossFit, é quase como se fosse uma bolha, como se fosse uma tribo. Você que é CrossFit, você até... CrossFit, é quase como se fosse uma tribo. Briga no bar quando alguém fala mal do CrossFit, porque tem o gatilho do pertencimento, que é um dos gatilhos mais importantes, mais antigos da história da humanidade, porque nós, caçadores, coletores, vivemos na lei da selva, nós vivíamos em grupos, em tribos, e sempre precisamos, sempre estivemos no nosso processo lá, a gente sempre precisou de grupos, de tribos. E o CrossFit tem esse pertencimento. Quem é você? Eu sou Crossfiteiro. Você é Crossfiteiro. Não tem isso na musculação, não tem isso na dança. Então, esse é o quarto motivo. Vamos para o quinto motivo. Quinto motivo, segurança. Gente, hoje, se você for fazer um funil digital, você tem que falar sobre segurança, confiabilidade e emoção. E o CrossFit tem isso tudo. O CrossFit, ele tem segurança. Quem faz CrossFit, se sente seguro. Mesmo sendo um exercício, uma montagem de treino extremamente complexo, sempre tem um treinador, sempre tem um coach, sempre tem alguém observando, acompanhando. Eu conheço um monte de gente que teve lesões em CrossFit, e essas pessoas não falam mal do CrossFit, porque existe essa sensação de segurança. Então, se você é do outro lado, tem academia, tem estúdio, cara, sem segurança não rola, não dá. Você precisa passar segurança para quem está escutando, beleza? Vamos para o próximo. Quinto motivo, dentro dos gatilhos mentais do neuromarketing, está a afinidade. Quem faz CrossFit tem afinidade. Você pode perceber que é como se fosse um outro núcleo. As pessoas, elas se sentem com uma afinidade maior com outras pessoas. Elas fazem festas, elas se juntam, elas vão tomar cerveja no bar. Então, existe uma afinidade dentro do gatilho mental inconsciente, é muito importante. Então, quem é do CrossFit tem afinidade, porque você faz CrossFit, porque eu sou CrossFiteiro. Então, esse é o quinto motivo do sucesso do CrossFit, dentro da visão do neuromarketing. Vamos para o sexto. Gente, o sexto motivo é comunidade, tá? Comunidade é um gatilho de marketing, é um gatilho inconsciente, no qual você se sente parte de uma comunidade. E aí, para quem é CrossFit, realmente faz parte da comunidade. Você sempre tem um médico, um profissional de educação física, um marqueteiro. Ou seja, quando você faz parte dessa comunidade, a comunidade se ajuda. A comunidade, ela tem colaboração. Então, esse é o sexto motivo, porque que o CrossFit, ele tem esse aspecto, tá? Vamos para o próximo. O sétimo motivo é o comprometimento. Quem está no CrossFit, não perde um dia de CrossFit. Primeiro que é caro, primeiro que você investe muita grana, primeiro que as pessoas são da comunidade, as pessoas se sentem pertencentes. Então, a pessoa, ela se sente comprometida. Quando ela não vai no CrossFit, ela fica mal, ela fica chateada. Ela, inclusive, é cobrada socialmente, né? Pô, você não foi no treino do CrossFit. Então, esse é o sétimo motivo, porque que o CrossFit faz sucesso. Comprometimento. Quando você tem esse gatilho de marketing, as coisas rodam. Vamos para o oitavo motivo. O nono motivo é reciprocidade, galera. Reciprocidade, tá? É recíproco. A reciprocidade, cara, é um gatilho mais foda e mais absurdo que você pode usar. E você, o CrossFit usa isso muito bem. Porque quem faz CrossFit se sente recíproco. A energia, a conexão, as atividades e a reciprocidade, ela pode ser explorada em outros negócios, porque é um gatilho também muito poderoso. É tão poderoso quanto, por exemplo, a escassez. Vamos para o próximo motivo, o décimo. O décimo motivo é a emoção, né? Eu já falei, a emoção é uma questão inconsciente. Para você fazer venda, você tem que apelar para a emoção. E no CrossFit a emoção, ela está presente o tempo todo. Porque se você for ver as atividades CrossFit, tem corrida, tem escada, tem interação, tem parada de mão, né? Que é plantar bananeiro. Ou seja, tem muita emoção. Não é uma atividade chata. Não é naquela atividade que você chega e puxa peso igual a musculação. Então o CrossFit tem emoção. Quem vai... E aquela frase do Tony Robbins que eu falo muito. O que é sentido, jamais é esquecido. Vamos para o décimo primeiro agora. O décimo primeiro é exclusividade. Por quê? CrossFit é caro. Não é qualquer pessoa que pode participar. A pessoa precisa ter capital disponível. E aí gera exclusividade, é exclusivo. Não é para qualquer um. Não é para qualquer da academia. E aí, para quem não é Crossfiteiro, sabe o quanto que você vê como exclusivo. Porque hoje a faixa de preço que você paga para um CrossFit é altíssima. Mas é porque você compra todo o pacote. E isso inclui exclusividade. Exclusividade porque depois a comunidade vai te abraçar. Você vai beber cerveja. Você vai sair com essas pessoas. Você vai participar de eventos exclusivos. Então tem essa questão da exclusividade muito presente no CrossFit. Vamos para o décimo segundo. O décimo segundo é a curiosidade. Gera curiosidade. Para quem não é Crossfiteiro sabe que você começa a ver as pessoas saindo da academia. As pessoas correndo. As pessoas carregando o Medicine Ball. E aí você fica curioso. Pô, que porra é essa? Que merda esse negócio? Por que é do caralho? Como assim? O que está acontecendo lá? Parece ser muito mais divertido. Parece ser muito mais da comunidade. Então você se sente curioso. E curiosidade é um gatilho de marketing inconsciente. Que faz você fazer uma aula experimental. Fazer parte da comunidade. Então esse é um dos motivos porque o CrossFit faz sucesso. O décimo terceiro também é muito interessante. Competição, galera. Competição é um gatilho mental. E no CrossFit existe o CrossFit Game. Ou seja, o CrossFit tem Game. Ou seja, ele estimula a competição. Quem é Crossfiteiro tem que fazer musculação. Ou seja, então o CrossFit virou game. Virou jogo. Então o gatilho da competição está presente no CrossFit. Por isso que ele tem esse sucesso. Vamos para o décimo quarto agora. O décimo quarto ele é muito interessante. Novidade. Quem não gosta de uma novidade? Um bar que é novidade? Um restaurante que é novidade? Um influenciador que é novidade? A novidade, gente, é um gatilho de marketing muito poderoso. Então esse gatilho de marketing, como ele é muito poderoso, ele está presente no CrossFit. Porque você se sente parte da novidade. Você passa a ter todos os holofotes. Você passa a ser visto. Então esse é o décimo quarto. Vamos para o décimo quinto. Estão quase terminando. Empatia é o décimo quinto gatilho de marketing. Que está presente no CrossFit. Porque é empatia. As pessoas que fazem CrossFit, elas sentem empatia. Empatia, gente, é a capacidade de sentir o que outro sente. Empatia, segundo alguns dos autores da psicologia positiva, do Flow. A empatia é a capacidade de você sentir como outro sente. E no CrossFit isso tem demais. Porque você faz o CrossFit. Você joga. Você compete. Você tem interação. Você pertence à comunidade. Enfim, vamos para o décimo sexto. O décimo sexto, para mim, é o gatilho mais poderoso e mais fi da puta das redes sociais. E foda-se, porque aqui no YouTube eu posso falar o que eu quiser. Ainda mais se você viu o vídeo até esse horário. A escassez, para mim, é o pior gatilho. Porque nós somos coletores e caçadores. Então, nós vivemos sob a lei da selva. Então, o sentimento de escassez é muito poderoso para realizar a mudança. E muito poderoso para fazer você comprar. Porque a escassez significa que não tem para todo mundo. E o CrossFit não é para todo mundo. Todo mundo fala isso. Porque não é para todo mundo, de fato. O preço, o valor, a comunidade, o pertencimento, a novidade. Enfim, então, vamos para o próximo e último gatilho. O último gatilho é o gatilho da razão. Por quê? Emagrece, gente. O CrossFit, você chega a níveis absurdos de esforço físico. E o seu corpo emagrece. Por isso que todo mundo quer, porque racionalmente, aí tem toda essa questão inconsciente. Sistema 1, fritando. Quero, 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 quero CrossFit. Aí no sistema 2, que é a razão, fala assim, vai, compra. Porque emagrece. Porque é bonito. Porque lá você vai ver gente bonita. Porque lá você vai interagir. Porque lá você vai se sentir novidade. Porque lá você vai ser exclusivo. Comprei. Me inscrevi. E esses foram os 17 motivos do CrossFit ter esse sucesso. Gostou? Coloca aqui sugestões embaixo. Para outros negócios. Para outras pessoas. Outros influenciadores. Para que eu possa continuar fazendo vídeo para vocês, gente. O like, o comentário é muito importante, tá? Um grande abraço. E até a próxima. Valeu!